Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com os professores Da Escolinha de Futsal da Unimods Que está sendo criada agora em 2016 Vou conversar agora com a professora Bruna mais uma vez Bruna, no futebol foi usada uma metodologia diferente A universidade presa por isso Vai ter também no futsal uma metodologia Porque nós estamos vendo, você falou no último bloco Vai trabalhar meninos e meninas ao mesmo tempo Tem metodologia diferente que vocês vão aplicar? A metodologia do futsal vai ser basicamente igual ao futebol mesmo O que vai diferenciar seria o espaço mesmo O objetivo principal seria ensinar o futsal Os atletas apresentando, incluindo todos os quesitos Técnico, tático, físico Além de estar passando também Contribuindo para o caráter dos atletas Apresentando alguns valores Trabalho em equipe Respeitar as regras E a metodologia utilizada No futebol que a gente vai estar levando também Para o futsal Seria basicamente Estrutura Alongamento, aquecimento Não só coletivo Não só coletivo Mas a gente procura sempre estar passando educativos Para aprimorar a parte técnica e tática dos alunos E no final, dez minutos, vinte minutos A gente procura estar fazendo coletivo Mas a gente prioriza os jogos reduzidos Alguns educativos Para trabalhar a parte técnica Além da inteligência Para adquirir habilidade Para estar jogando o futsal E aprendendo também Outros valores O Atlético Mineiro Já faturou o primeiro título em 2016 Lá na Flórida Nos Estados Unidos O técnico Cobraram dele A respeito de se está preocupado mais com a Libertadores Ou se o Mineiro vai atrapalhar Escuta só o que ele falou O Atlético tem que ganhar tudo Esse é o ideal Nossa premissa E como clube grande E com tantos jogadores bons como tem Tem que tentar ganhar campeão do Mineiro Eu dou a importância que tem Eu quero ser campeão do Mineiro E não interfiere praticamente nada Com a taxa Libertadores O Atlético sempre tem que pensar assim Tem que ser campeão todos os anos É Tem que ganhar tudo mesmo O time grande tem que ganhar tudo mesmo Não é fácil não Alexandre Os garotos Ela falou em jogos educativos Para trabalhar Existe uma discriminação muito grande Quando se trata de meninas jogando futsal Isso acabou Parece que acabou isso mais Porque Montes Claros foi lá e ganhou tudo No Feminino O colégio também aqui de Montes Claros particular Ganhou tudo Ainda existe isso? Ô Rubens Eu acho que Montes Claros Montes Claros hoje está bem servido de times da categoria feminina A Bruna é uma ex-atleta Então ela pode falar até melhor do que eu Nessa experiência que ela teve E pelo apoio que o pessoal O Zé Leite O Jezin O Tissa O pessoal que já Bizerra Bizerra Trabalha há muito tempo com futsal Então você vê que Montes Claros hoje é uma potência no futsal feminino Então eu acho que esse paradigma de que mulher não tem que jogar bola Isso está por água abaixo É Bruno? É verdade isso? Acabou isso mesmo? Hoje vem acabando Não tem mais essa divisão Mulher não joga Até as qualidades Você sofreu quando você começou a jogar? Você sofreu isso? Ou não? Não, em 2006 que eu iniciei Não tinha essa divisão mais Mulher não joga Até as qualidades Hoje São bem próximas Mas masculino e feminino Mais uma pausa O Cruzeiro Sofreu virada E foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Juniores Conferei Tem o Cruzeiro de novo Aí o Alex Joga a bola Dudu Dudu Levou pra dentro da grande área E o chute Ela passa na frente do Andrei Quase, quase o gol do Cruzeiro O Rick Senna está passando Vem o Alex Ele tenta enfiar Sobrou Rick Gol Do Cruzeiro Rick Senna abrindo o placar pra Raposa na Arena Corinthians Olha o levantamento na primeira trave E Vander chega pra tirar Ela volta Léo Príncipe De novo no Pedrinho Puxou pra Canhota Acaba em cruzamento Ela viaja pra dentro da área Lucão Saiu do gol Ele está aberto Claudinho Que golaço Gol Do Corinthians Claudinho Empata o jogo na Arena Com um chamado Golaço pra Delírio Da torcida Corinthians Se movimenta o Corinthians Léo Jabá Fez a jogada É lindo o lance Vai pintar um golaço Ela passa na frente Olha a chance do Corinthians De novo Cruzamento pra trás Pedrinho Pedrinho Gol Do Corinthians Apareceu pra tirar o árbitro A pita Final de jogo Aqui na Arena O Corinthians De virada Se classifica Pra final da Copa São Paulo De futebol júnior E sonha com o décimo Campeonato da Copinha Não deu o que a gente esperava Todo mundo esperava Que fosse uma final mineira Como foi em 96 Não foi dessa vez O Palmeiras perdeu O torneio verão O Marcelo achava Que estava o time pronto Não está É início de temporada E deu o time do Uruguai Parabéns às equipes Que estão aí se reforçando Alexandre Bruna Mais uma vez Muito obrigado A vocês Por aceitar o nosso convite O espaço continua aberto É aqui que A gente lança tudo O que acontece De novidade na cidade Se tiver novidade Pode trazer pra cá Pra gente divulgar Vamos trazer os garotos também Nós vamos lá Cobrir como foi No futebol Vocês ganharam Um monte de De títulos aí Com a garotada No Maximin Lá na própria Unimont Fez excursões Muito bacana Suas considerações Bruna de boa sorte Encerrar fazendo o convite Pra toda a comunidade Pra estar se inscrevendo Pra estar participando Da escola de futsal Da Unimont Pode ficar tranquilo Seguros Vocês vão encontrar Acadêmicos Estagiários Capacitados Pra estar Atendendo Toda a demanda Obrigado Rubão Por abrir as portas Do momento esportivo Mais uma vez Quem tiver interessado Reforçando o convite Da Bruna Pode ligar Na Secretaria Do Centro Esportivo Universitário Da Unimontes 3229-8054 Que vai estar recebendo Todas as informações Necessárias Pra fazer as inscrições E ter início Desse projeto Que tende a ser Um projeto Muito bacana Pela capacitação Pela vontade E pelas pessoas Que estão envolvidas Na coordenação E no desenvolvimento Dos treinamentos Tá certo Parabéns pra vocês Mais uma vez Sucesso Como é tudo Que acontece Na Unimontes Ali é sucesso Absoluto Antes de encerrar O programa Quero mandar um abraço Pra meu amigo Cristiano Giovão O mais novo papai Da cidade E Patrícia Sua esposa Tá lá Paparicana Garotinha Que nasceu agora Aquele abraço Pra vocês Felicidade Mais uma garota Que vai ser feliz E trazer felicidade Pra todos O programa até chega No final E tem o oferecimento Da Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo E até o próximo E até o próximo